Emerson Fernandes tem 22 anos e Tiago Amorim 26. Apesar da pouca idade, os dois têm experiência no mundo do crime e uma extensa ficha criminal. Eles foram presos pela polícia militar depois de denúncias anônimas. Auxiliando a delegacia estadual de furtos e roubo de veículos automotores, nós prendemos o Tiago. O Tiago fugiu para a casa do Emerson e daí, nos instrumentos que nós localizamos e aprendemos, conseguimos chegar junto com a polícia civil a licitação de mais esses crimes contra as pessoas aqui da região metropolitana. As informações foram compartilhadas com a polícia civil. As fotos dos presos foram comparadas com suspeitos de roubo a bancos. E para a surpresa, eram mesmo os bandidos procurados. No momento dessa captura, ele confidenciou aos policiais militares que teriam realmente participado desse roubo. No primeiro momento, confessou apenas dois, o que levou o comando de missões especiais a comunicar esse fato ao grupo anti-roubo a banco da polícia civil, que a partir de então conseguiu fazer o link de todos esses delitos que eles teriam cometido na região metropolitana. A quadrilha é composta por cinco integrantes. Com a prisão desses dois, a polícia espera localizar os outros bandidos. Do início do ano até agora, aconteceram seis explosões de caixas eletrônicos e duas tentativas só na região metropolitana de Goiânia. Os investigadores acreditam que todos os crimes foram cometidos por esse grupo. A polícia civil não descarta a participação de outros, muito embora não entendemos que seja muito maior do que esse número de cinco integrantes. O modo de agir deles foi idêntico em todas as ações. Eles quebravam a porta de entrada do banco e com o auxílio de artefatos explosivos tentavam romper o caixa eletrônico. Segundo a polícia, o grupo não é o mesmo que pratica o crime conhecido como o novo cangaço, onde pessoas são feitas reféns. É uma quadrilha menos violenta que usa explosivos para estourar caixas eletrônicos, mas evitam entrar em contato com os seguranças ou com a polícia. No dia da prisão, Tiago até tentou despistar os policiais. Correu, pulou o muro e ainda se escondeu debaixo da cama. Todos possuem antecedentes criminais com roubo, homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de droga. Os outros dois também que foram identificados, ainda que não serão divulgados para não atrapalhar as investigações, um deles tem nove passagens pela polícia com homicídio, com tráfico, com roubo. Todos são de uma vasta experiência no mundo do crime, infelizmente.